Fala galera, seja bem-vindo ao canal Tô na Estrada, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo para se inscrever e deixar o like no vídeo se você gostar. Bom pessoal, então aqui é um com motor em funcionamento, que eu vou mostrar para vocês aqui. A parte da frente aqui, ó, está tudo funcionando perfeitamente e não há barulho. Agora eu vou ligar o interruptor do farol para a gente poder notar de onde está vindo o barulho. Então aqui, ó, vamos ligar o farol. Vamos observar. Então, o farol está ligado. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas está vindo um barulho, tá vendo? Desse farol do lado direito. Aí, ó, notem que o farol está ligado. E ao ligar ele está vindo esse barulho. O farol aqui, nós vamos precisar tirar esse parafuso, chave Philips, tá? E para remover o farol aqui, pode ser um cachimbo, cachimbo número 10, ou então a própria chave Philips, porque esse parafuso também aceita Philips. Então, vamos começar removendo aqui, ó, essa grade aqui. Então, aqui é só tirar a grade. E tem mais esse parafuso aqui também, que após retirar a grade aqui da frente, você tem acesso a ele. Então, vamos tirar esse parafuso aqui também. Bom, aqui então, depois de tirar o parafuso, o farol já está praticamente solto. Tá certo? Aí, vamos desconectar aqui, esse plug aqui. Aqui é simples, pessoal. Aqui você puxou essa travinha dele aqui, ó, e já solto. Bom, pessoal, aqui o farol é bem simples. Tirou essa travinha que ele tem, essas duas travas laterais que ele tem, a gente tem acesso às lâmpadas do farol. E, possivelmente, o que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu estou vendo que possa ser o problema. Aqui, então, ele tem a lâmpada do farol alto, o farol baixo. E aqui é o motorzinho que regula a altura do farol. Nós vamos tirar ele, tirar esses dois parafusos aqui. Então, aqui com o motorzinho fora do lugar, a gente só vai tirar o conector dele aqui, ó. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, mas por que você acha que é esse motorzinho aqui? Eu vou deixar no vídeo aí. Bom, pessoal, mas é que antes de eu comprar a peça, o motorzinho do farol, e para a gente ter certeza que é ele que estava dando aquele barulho que eu mostrei para vocês, eu vou ligar ele aqui aberto assim mesmo, reconectei o plugue aqui do farol, que traz a energia, e a gente vai testar ele, o farol ligado aqui, para ver se o barulho para. E a gente vai ter certeza que é aquela peça, o motorzinho. O carro está ligado, eu vou acionar o interruptor do farol. A luzinha já está lá no farol já, lá no painel já, a luzinha já está no painel, indicando que o farol está aceso. Vamos verificar aqui então, se o farol está aceso e o barulho parou. Bom, esse aqui o farol está aceso, aqui também, como vocês podem ver, o farol baixo. E o barulho que vinha desse farol do lado direito, nós tiramos, parou. Então, pessoal, aqui estão com o motorzinho novo, né, eu substituí o anterior, eu vou conectar aqui o fio, para deixar ele aqui na posição, então ele encaixa aqui, ó, da mesma forma que o outro, encaixou. Aí nós vamos voltar ele aqui para a posição, ele tem um ganchinho aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né, para mostrar aqui. Esse ganchinho aqui, ele trabalha em funcionamento com o motor que faz a regulagem do farol. Então a gente vai encaixar ele lá, nessa posição, e depois vem com os dois parafusos aqui. Então, vamos lá. E aí Se inscreva no canal Bom pessoal, então agora eu vou realizar o teste já Com o farol no lugar, trocado com o motorzinho Então vamos lá, acender o farol aqui Tá certo? Vamos observar aqui se o barulho parou O farol do lado direito aceso E do lado esquerdo aceso também, sem barulho Tá vendo? Agora eu vou colocar a moldura certinho aqui no lugar Então já tá instalado Eu não filmei não, porque o processo é o mesmo Que eu já mostrei pra vocês Pra voltar o farol no lugar Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Até a próxima pessoal Valeu